Produto maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse cremezinho aqui de ácido hialurônico da L'Oréal Paris. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. O vídeo de hoje, né, o assunto do vídeo de hoje aqui no canal é sobre skincare. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, você curtindo o vídeo, eu vou saber que você gosta de bastante vídeo de skincare e aí eu posso trazer mais vídeos assim com assuntos sobre skincare, tá bom? Compartilhando com vocês a minha rotina e tudo mais. Então vamos lá falar desse produto que eu já entrego de cara já no início do vídeo, gente. Gente, como que eu não usei ainda? Como que eu não tinha usado ainda esse creme de ácido hialurônico da L'Oréal, gente, é maravilhoso, muito bom mesmo. Deixa eu abrir aqui a caixinha pra mostrar pra vocês. Eu comprei ele nessa versão mini, nessa versão pequenininha, porque é uma versão de teste, então pra testar o produto eu comprei, mas muito bom. Com certeza eu vou comprar o maior. E vocês vão ver no decorrer do vídeo eu falando sobre esse produto. E vocês vão ver também na minha pele, que eu vou compartilhar com vocês, depois que eu falar um pouquinho dele, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare usando esse creme de ácido hialurônico da L'Oréal. E vocês vão ver como que a pele fica incrível, fica maravilhosa. Não sei se vai dar pra ver direito na câmera, mas pessoalmente, assim, sinceramente falando, é maravilhoso, é incrível o resultado que deixa na pele esse creme da L'Oréal, esse creme de ácido hialurônico. E sem falar, gente, que ele tem protetor solar, fator de proteção 20. Então, um produtinho incrível, maravilhoso, muito bom mesmo. Antes de eu começar a falar desse produto, por que eu tô falando tão bem dele? Também tem um outro motivo pelo qual eu tô falando tão bem desse produto. Por que eu tô falando tão bem dele? Porque ele é super, super, gente, acessível. Eu paguei 30 reais nesse produto. E por ele ter ácido hialurônico e pela entrega, da qualidade que ele tem, eu achei um preço muito, muito bom, muito, muito bom mesmo, tá? Então, já falo aí pra vocês o preço dele. E agora vamos analisar a embalagem desse produto, que é muito lindinha. Está dentro da minha cartela de coloração pessoal. Um roxinho, um lilás, bem bonitinho, ó. E a embalagem dele tem uns brilhinhos, tem uns glitters, eu não sei se tá dando pra ver aí na câmera, mas é uma embalagem bem bonitinha mesmo. Ela só tem 20 gramas. 20 gramas? Não, 30 gramas tem esse produto. Cadê? Não, gente. Tem 25 gramas, tá, o produto. Então, vamos lá que eu vou falar pra vocês. Eu vou ler aqui na caixinha o que a marca promete no produto, tá? Fala assim, mini formato. É um mini formato, porque lá eu vi o pote maior deles. Não é assim de bisnaguinha, é um pote maior. Mas eu acho que pra ser útil e ir pra viagem, eu acho que esse, pra quem vai vir, gosta de viajar, que viaja, essa embalagem é bem interessante. E fala aqui, né, mini formato até 50 aplicações. Eu comprei esse produto faz uma semana, eu tô usando esse produto, tá? Então, as 50 aplicações, tô usando ele de manhã e à noite. Aí aqui fala na embalagem, inovação, revitalift e alurônico. Cuidado diurno, fator de proteção 20. Hidrata, hidratante e preenchedor. Aí ele promete hidratação intensamente por 24 horas, preenche linhas de expressões com ácido hialurônico, que é esse ácido hialurônico que vai fazer esse trabalho de preencher as linhas de expressões, né? Então vamos aqui, ó. Aí é que fala o que ele promete, ó. Creme, face e áudio, uno, antirrubas, mais 24 horas de hidratação. O ácido hialurônico puro é um componente naturalmente presente na nossa pele, mas sua produção decai com o tempo. A pele fica mais desidratada e rugas começam a aparecer. Para combater os sinais de envelhecimento, descubra a gama completa, eles estão fazendo a propaganda, né? Da gama completa do revitalift hialurônico enriquecida com ácido hialurônico puro para hidratar a pele intensamente por 24 horas e preencher as linhas de expressões. Dei uma explicada aqui básica do que é o ácido hialurônico. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o ácido hialurônico. Tudo bonitinho, vou deixar linkado aqui para você assistir depois. Mas aqui ele deu um breve resumo na embalagem. O que é o ácido hialurônico? Então é bem aconselhável, é sempre bem aconselhável conforme os anos forem passando, né? Nós mulheres, tanto mulher quanto homem, mas a gente que gosta de cuidar da pele, gosta de lançar mão de produtos para skincare. Depois de uns 30 anos, a nossa produção de ácido hialurônico, o nosso próprio corpo produz ácido hialurônico, mas depois dos 30 ele vai decaindo, então você tem que lançar mão de produtos que contenham esse ácido para ajudar a pele não envelhecer tão rápido. Então é bem interessante. Aí aqui ele fala os conselhos de uso, aplicar diariamente, fazendo movimentos circulares, ascendentes no rosto e no pescoço, previamente limpos. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare e eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Então é isso que ele promete, ó, é isso que a embalagem promete aqui. Aí aqui é bem interessante, eu não tinha lido isso aqui antes, eu não tinha prestado atenção antes de começar a gravar esse vídeo, eu não tinha lido o que a marca promete, porque eu gosto de testar o produto para ver como que ele fica na pele, para não ter influência do que a marca está prometendo, sabe? Então eu deixo para ler sempre na hora que eu vou fazer a resenha do que o produto promete. Eu não tinha visto essa parte aqui que eles falam da progressão que vai tendo, o resultado progressivo que vai tendo na pele conforme você vai usando esse produto, mas eu já falo para vocês, eu já testo, eu já confio nisso aqui, porque eles estão prometendo aqui que eles falam que depois de oito semanas é que você vai ver o resultado legal na pele, mas eu já falo para vocês aqui que eu vi o resultado em uma semana, tá? Em uma semana eu já vi o resultado na minha pele, minha pele está muito, muito boa, muito, muito boa mesmo. Aí é o que eles falam assim, olha os resultados visíveis, em um dia a pele mais sonificada e com sensação de hidratação intensa, isso é verdade, cumpriu isso aí. Em duas semanas, eu estou na primeira semana, eu terminei a primeira semana agora, vou entrar para a segunda semana. Em duas semanas, redução de três linhas de expressões em 10%, muito legal isso aqui, e pele visivelmente mais preenchida, é uma pele mais uniforme, é uma pele mais bonita. Aí eles falam aqui, em oito semanas, pele revitalizada, visivelmente mais jovem, redução das rugas entre sobrancelhas e do lábio superior. Gente, que interessante, eu não tinha visto isso aqui, se tivesse visto isso aqui eu teria deixado para fazer essa resenha mais para frente, mas comenta aqui abaixo se vocês querem que eu traga um feedback desse produto depois de oito semanas, que aí eu trago para vocês, tá? Porque com certeza eu vou continuar usando esse produto na minha rotina, vou incluir ele na minha rotina mesmo, e depois de oito semanas, eu comenta aqui abaixo se vocês querem que eu traga para vocês o feedback de como que a minha pele está depois de oito semanas usando só esse ácido hialurônico da L'Oreal. Então é isso, gente, agora eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare usando esse produto, eu estou usando ele todos os dias, como eu já falei, tanto pela manhã como pela noite e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha rotina de skincare. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E E E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.